O motociclista de 37 anos perdeu a vida durante a noite dessa terça-feira em um grave acidente em Santa Bárbara do Leste. É, olha, eu já presto atenção, eu gosto de olhar as imagens, né? Vai trabalhar na televisão, você começa a prestar atenção nos detalhes da imagem. Olha onde a pessoa é arremessada. A pessoa é lançada pra longe, ó. A batida que vitimou o Sérgio de Carvalho Dutra foi registrada no perímetro urbano da BR-116. É, quem vai contar desse acidente em Santa Bárbara do Leste é o Ivan Duarte, que tá de volta aqui. Oi, Ivan, por favor, eu tô vendo ali na imagem, né, Ivan? É uma pancada, arremessa o corpo longe, tá na moto, é equipamento mais vulnerável. A gente, por vezes, tá contando aqui, cuidado na rodovia, cuidado. É no trecho urbano da BR-116, né, Ivan? Exatamente isso, Nico. Foi ontem à noite, quase ali no meio da noite, né, na BR-116, no perímetro urbano da cidade de Santa Bárbara do Leste. O piloto é o Sérgio de Carvalho Dutra. Ele, segundo o boletim de ocorrência, seguia sentido a cidade de Santa Rita de Minas quando se chocou com a parte traseira de um caminhão. Por isso, você pode perceber aí que a pancada foi bastante violenta. Infelizmente, o corpo dele foi arremessado, não resistiu e morreu no local. Agora, Nico, a Polícia Civil vai precisar utilizar todos os recursos recolhidos aí nesta cena de acidente para compor uma investigação. De acordo com o BO, uma das hipóteses é que o motorista do caminhão tenha feito uma conversão para entrar em um pátio de um posto de combustíveis. No entanto, essa informação só poderá realmente ser confirmada como causa do acidente depois que a Polícia Civil finalizar o inquérito que investiga essa situação toda. É preciso dizer também que as equipes de resgate, tanto do SAMU quanto da Eco Rio Minas, que é a concessionária que administra o trecho da BR-116, foram acionados. No entanto, quando chegaram ao local, não tinha mais o que fazer. O Sérgio de Carvalho Dutra já tinha perdido a vida. Infelizmente, a nossa equipe de jornalismo se solidariza com a família dele, que infelizmente morreu em mais uma tragédia aqui nas rodovias de Minas Gerais. Você acabou de acompanhar uma reportagem do Roberto Tomasso sobre um acidente gravíssimo com a morte de três pessoas. E agora, um outro ponto na BR-116, a morte de Sérgio Carvalho Dutra, que pilotava essa motocicleta que você vê na imagem. É, muda o repórter, muda a região. Imagens são diferentes, personagens diferentes, vítimas, atores diferentes. Mas, no fundo, no fundo, nós estamos falando de uma selvageria, né? Que o trânsito mata que nem essas guerras que a gente tem visto aí. É impressionante, né? Parece que a gente está exagerando, mas não é. Obrigado, Ivan.